Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais informações do Bahia e vamos saber quem foram os destaques do Bahia nesta noite, noite passada onde o Bahia foi eliminado da Copa do Brasil ao perder para o Atlético Paranaense por 2x1 mas o primeiro tempo do Bahia foi de bom jogo foi um dos melhores momentos aí na temporada 2022 inclusive mostrando alguns momentos interessantes do time principalmente no primeiro tempo chegando aí os destaques do Bahia no jogo de ontem Davó foi o destaque do Bahia que coincidentemente sofreu empate logo após a saída do jogador de volta ao time titular, o atacante balançou as redes da Arena da Baixada puxou incontáveis contra-ataques e ainda teve fôlego para ajudar o Tricolor no campo de defesa faltou ao atacante um pouco mais de qualidade para aproveitar as chances criadas Daniel, André e o trio de zagueiros também estiveram bem em uma partida onde o coletivo do Bahia ficou acima de qualquer destaque individual quando já vencia por 1x0 o Tricolor teve chances para fazer mais gols e encaminhar uma possível classificação ainda no primeiro tempo o grande destaque da partida portanto foi Davó abriu o placar para o Bahia e mudou o cenário do confronto logo nos primeiros minutos depois além de voltar até o campo de defesa para ajudar na marcação foi o responsável por puxar alguns bons contra-ataques para o Tricolor se tivesse um pouco mais de qualidade na finalização teria vivido uma noite histórica na Arena da Baixada Raí deu para o gasto, como toda a equipe do Bahia cumpriu muito bem a parte tática quando o time não tinha bola, faltou entregar mais na hora de atacar Raí errou passes e domínios que atrapalharam alguns avanços do Tricolor está aí portanto esses os destaques do Bahia na derrota por 2x1 para o Furacão que, Atlético Paranaense, avança na Copa do Brasil Bahia fica no caminho se você gostou do vídeo dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia eu só falo do Bahia valeu, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus Tchau Tchau